Se eu pudesse escolher uma palavra pra definir esse garoto, eu escolheria superação. Porque eu já fui um dos grandes críticos do Kelvin e não tenho nenhum problema mudar de opinião. E a partir do momento que ele começa a jogar bem, a partir do momento que ele começa a ser um lateral mais competitivo, eu elogiar ele, eu dar moral pra ele, porque eu acho que ele merece. É um lateral hoje que eu acho que faz parte ali do seleto grupo dos melhores do futebol brasileiro. Quem são os melhores laterais do futebol brasileiro? Fagner! Aí, porra, o Rodinei, que fez uma boa temporada ano passado, não continuou. Aí tem o Mariano no Galo, que eu acho muito bom. Tem no Palmeiras o Marcos Rocha, que é sempre sinônimo de muita segurança, sabe? E tem o Kelvin, que é um jovem, que é um cara de um apoio muito bom, que é um cara que é muito influente no time do Atlético. O jogo do Atlético passa muito pelo Kelvin. E eu acho que isso é um dos principais sinais desse amadurecimento do Kelvin, dessa superação que o Kelvin conseguiu nesses anos de Atlético. Porque foi um Kelvin que, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que deixar claro, ele não teve uma transição base profissional bem feita, tá? O Atlético, ele sobe o Kelvin no momento que precisa muito ali em 2019. Vê o Kelvin dando uma resposta muito boa naquela semifinal. Aí depois o Kelvin não segura o rojão da final. Aí o Kelvin, ele perde espaço novamente pra Madison, pra Jonathan. Em 2020, a gente mal vê o Kelvin, sabe? O Jonathan, ele assume uma posição de titular ali muito importante no esquema do Autore e realmente é um dos principais nomes daquela arrancada. Em 2021, parecia que o ano ia começar com o Kelvin, mas chega o Marcinho e o Kelvin vira reservaço. E eu acho que ele, de certa forma, se abala com essa reserva. Me lembra muito aquela semifinal contra o Flamengo, onde o Kelvin, ele entra e é expulso de uma maneira completamente infantil. E vocês sabem que um dos caras que eu mais admiro nesse universo Atlético é o Autore. Me lembra muito uma entrevista do Autore, quando ele ainda era técnico do Atlético, naquela arrancada de 2020, num jogo contra o Bragantino, que a gente ganha de 1x0 o gol do Renato Kaiser. E o Autore, ele fala que o Kelvin, ele precisava virar um lateral mais competitivo. E eu acho que essa mudança de chave do Kelvin, muito a partir da chegada do Filipão, tem a ver com esse ganho de influência do Kelvin no time do Atlético, esse ganho de competitividade do Kelvin no time do Atlético. Porque qual era a minha grande crítica ao Kelvin? Cara, era um Kelvin que jogava muito bem contra times menores, onde ele podia apoiar bastante. E contra times de uma competitividade maior, de um nível semelhante ali ao do Atlético, era um Kelvin que não apresentava o mesmo nível. Então essa competitividade, principalmente defensiva, era algo que deixava muito a desejar. Quando o Kelvin tinha um ponto ali que incomodasse ele, não era um Kelvin que costumava dar conta. Só que desde que o Filipão chegou, não sei se foi confiança, não sei se foi sequência, não sei o que o Kelvin recebeu ali, que realmente a chavinha virou e assim, defensivamente, hoje o Kelvin é um fenômeno, defensivamente não é um fenômeno. Mas é um lateral muito mais seguro. É um lateral que ganha mais divididas, é um lateral que ele antecipa muito bem. O Kelvin, ele tem uma boa leitura defensiva para chegar e ler a jogada na frente do atacante que ele está marcando e sair jogando. É um cara que até no jogo aéreo ele melhorou. Porque antes era muito fácil atacar as costas do Kelvin. Agora é um Kelvin que já faz a leitura da sua zona ali melhor. Sabe? Então defensivamente compete mais. Construindo, ele cresceu. Um dos gols mais importantes da história do clube, que foi aquele gol do Terence contra o Palmeiras, parte de uma construção do Kelvin. Que é um Kelvin que traz o jogo para dentro, faz a jogada, dá a bola para o Pablo, para ir o Pablo achar o Terence. E atacando, ele continua sendo esse cara influente. Sabe? Atacando, ele continua sendo esse cara que ele chega muito bem na linha de fundo. É um lateral que ultrapassa muito bem. E eu acho que ele conseguiu se tornar um lateral mais completo. Eu acho que o grande desafio do Filipão era fazer esse amadurecimento acontecer e o Kelvin, ele ganha mais possibilidades. E hoje o Kelvin, eu considero um lateral de boas possibilidades. Um lateral que avança, um lateral que defende, um lateral que cria. Mas vamos falar um pouquinho do funcionamento do Kelvin no atual time do Atlético, né? Porque, assim, eu sempre falo para vocês, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 é tudo bobeira, meu. O Kelvin hoje, óbvio, ele é o lateral direito do time do Atlético. E dá para dizer que o Kelvin hoje é um dos laterais mais desejados do futebol brasileiro, tá? Recentemente eu vi uma enquete aí de torcida do Flamengo. Torcida do Flamengo doida, 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 doida que o Flamengo contratasse o Kelvin. Mas beleza. O Kelvin é esse lateral pelo lado direito, então é um cara que compõe essa linha defensiva. Mas quando o Atlético ataca, que aí tem um grande pulo do gato. Como o Atlético ataca? O Atlético costuma fazer uma saída 3 mais 1. Ou seja, os dois zagueiros e os dois volantes. Aí varia muito o posicionamento dos volantes. Podem ser os dois volantes abertos com os dois zagueiros por dentro. Os dois zagueiros podem abrir um volante baixa para fazer esse terceiro homem. Um outro volante fica para receber na frente dessa primeira linha de pressão dos caras. Então o Atlético joga num 3, 1, aí 4, 2. Sabe? Que são os dois laterais. Aí você tem o Terence e o Vitor Bueno por dentro. Você tem um ponta que costuma trazer o jogo muito para dentro. E você tem o centroavante. E o Kelvin hoje, ele é esse ponta pela direita, cara. O Kelvin é um cara de muita ultrapassagem. O Kelvin é um cara de muito apoio. Nessa temporada, inclusive, no jogo contra o Operário, dá uma belíssima assistência para o Eric. Porque o Kelvin tem essa característica de cruzar muito bem. Sempre teve isso. Eu acho que ele consegue ser mais regular nessa temporada. No acerto de cruzamentos. No ano passado, no Campeonato Brasileiro, teve momentos ali que ele não tinha uma média de 10% de acerto. Mas acho que esse ano ele está mais influente. E, de certa forma, é um Kelvin que vem fazendo mais a diagonal. Vem buscando entrar mais na área. E me vem muito na cabeça o gol contra o Maringá. Que é um golaço. Talvez o gol da temporada do Atlético. Esse é o do Vitor Bueno. E eu acho que a melhora do Kelvin tem muito a ver com a melhora do Canob. Porque é um Canob ou um Vitor Bueno que conseguem ser esse ponta direita, mas que vem jogar por dentro. São jogadores que conseguem interagir melhor com o Kelvin. E deixa esse corredor para o Kelvin. Ou deixa essa diagonal para o Kelvin. O próprio gol do Kelvin contra o Maringá. É um lançamento do Fernandinho que o Canob vem para dentro. Atrai a marcação. E deixa o corredor para o Kelvin. E hoje o Kelvin consegue interagir melhor com esses caras. Porque antes parecia que era um Kelvin que buscava uma companhia ali por esse lado direito. E ele não tinha essa companhia. Hoje ele já tabela mais. Hoje ele constrói mais. E hoje o Atlético ele joga com duas pontas. Ou ponta pela esquerda ou lateral esquerdo avançando bastante. E o Kelvin se cara pela direita. Então o Kelvin precisa ter um contra um. O Kelvin precisa ter velocidade. O Kelvin precisa gerar vantagens. E eu acho que o Kelvin ele vem se adaptando bem a esse modelo do Tour. Óbvio. Já teve partidas bem ruins na temporada. Já teve partidas bem ruins na temporada. Mas já teve momentos bons também. E eu acho que o crescimento do Kelvin é muito importante para o crescimento do Atlético como um todo. Sabe? E eu quero dar uma dica para vocês que eu não posso esquecer, obviamente. É porque daqui a pouco tem Atlético e Cascavel. E o Atlético ele tem uma característica muito significativa nesse início de trabalho do Paulo Turra. Que é o fato do time sempre começar muito intenso. O próprio gol do Kelvin contra o Cascavel no inicio do jogo. Então eu botei aqui a odd do Atlético ganhar o primeiro tempo. 1,88. Botou sem visão, ganhou 88. Irmão, mole, 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 mole. Então, assim, se eu fosse você... Eu vou deixar até essa odd enquanto eu termino de falar. Para vocês irem lá na KTO. Usarem o código 3 pontos. E não perder a oportunidade de ganhar uma graninha. Ainda ajuda demais o canal. Mas eu acho que o Kelvin tem a possibilidade de ser esse cara muito importante no apoio. E um cara que ele não comprometa defensivamente. E eu acho que só por isso já é um lateral muito acima da média no futebol brasileiro. Porque você tem grandes times no futebol brasileiro. E nem todos tem um baita de um lateral. E nem todos estão satisfeitos com seus laterais. Até laterais que chegaram com mais nome. Eles tiveram uma queda de desempenho. Por exemplo, o Bustos que se machucou. Não sei se voltou tão bem. O Fagner teve um momento de queda. Então, assim, você ter um lateral bom. Você ter um lateral que te apoie. Você ter um lateral que vira esse ponto. É muito importante. E é legal você diferenciar esse jogo com bola e esse jogo sem bola. Esse jogo defendendo e esse jogo atacando. Um jogo que um lateral vira ponta e está tudo certo. E o Kelvin vai amadurecendo. Ele está nesse processo ainda. É um lateral muito jovem. Acho, acredito, assim, que vai pegar um caminho do futebol europeu. Mas, até agora, dá pra dizer que é um cara que surpreende pelo momento que vive. Surpreende pela capacidade que tem. Surpreende pela reação que conseguiu no Atlético. E voa, periquito. Voa.